Olha só, presta atenção, três dois. Eu tenho aqui umas meninas e você vai me falar se você tira ou não tira, Aliança. Se você vai me falar, se você pega, pensa ou passa. Entendeu ou não? Sim. Carol Peixinho. Você pega, pensa ou passa. Ah, eu penso. Ah, tá! O bonitão. Você é Carol Peixinho, chega você e fala... Eu não sei nem quem é Carol Peixinho. E a Gabi dá um beijo e fala assim, ah, Carol, vou pensar. Não, mas eu tô vendo a foto porque eu não sei quem é ela. Você tá falando Carol Peixinho, eu não sei quem é. Entendeu? Eu tô vendo essa foto aí que você tá me mostrando. Esse é o nosso lado bom. Qual? Te juro pra você, o Kevin sabia o nome de todas. De todas, velho. Você manda essa vida assim, eu não conheço não. Eu te juro pra você, mas esse é o nosso lado bom. É isso? É isso. Rafa Kalimann. Ah, ela eu pego. Você tira Aliança ou... Não. Ó, aqui é o que você pega. Aliança, Luca. Eu passo. Gabili. Você pega? Você tira Aliança aqui? Não. Lara Silva. Pega. Duda Reis. Não. Isso aí é problema de verdade, aí vai o... Kéfera. Não. Gabi Prado. É isso. Aline Faria. Ah, não tá muito interessante essa foto aí, não. Tati Zaki. Não. Tira Aliança. Carolzinha. Pera. Dani Dias. Caral Dias. Lari Botino. Pensa. Matavares. Passo. Por quê? Hã? Porque a Isa é parceira. Ah, depende do que você tinha lembrado. Julia B. Jéssica. Pera. Você vai tirar Aliança pra ela ou igual? Não. Quem vai tirar Aliança pra Aliança aí, opa? Você vai tirar a panita? Oi? Você vai tirar a panita? Não, Aliança é parceira. Tá. Maria. Sim. É. Passo. Sabe o que ela tá ficando? Não. Com Wesley Gonzaga. Wesley Gonzaga, sarra nela, que eu pus e eu na glória. Simária, tá solteira. Nossa, muito. Você pegaria? Muito. Você deixaria a Simária ser tua sugar mama que ela tem um... A Simária vai fazer o quê? Uns 30 e poucos? É. Ah. Não, deixaria não. Eu ia querer estar ricoso também, né, pá? Ia querer estar milionário igual ela também. Juna Marquezine. Pamela Drude. Não. Marília Mendonça. Tá solteira também. Não. Como não? Pra você fazer uns fit, uns amassos, uns beijos. É a Marília Mendonça, pô. Brava, sou foda. Foda demais. Aline Riscado. Nossa, muito. O verão. Muito. Você tiraria Aliança? Não. Olha aqui, eu comentei apanhar, chegando em casa. Flávia Babanelli. Brielle Drude. Vai ter mulher aí, mano. Jade Picol. Não, também. Larissa Manoela. Larissa Manoela, é a da... também não. Gabi Ripp. Não. Anny Borges. Borges. Marina Gregory. Não. Grazi Massafera. Você te liga? Não. Fala a verdade. Fala a verdade. Fala a verdade. Vamos ali que eu quero trocar uma ideia com você, rapidinho. No momento hoje, não. No momento hoje, não. No momento hoje, não. Obrigado, viu, Grazi? Tô suave, valeu. Hoje, não. No momento hoje, não. Fefe. Passo. Camila Louris. Amanda Pons. Como não é, bebezinho, que você vai hoje trocar umas ideias? No próximo vídeo. Vamos ver ela aí, pessoalmente. Laís. Gata. MC Loma. Vitória Belar. Stephanie Baez. Não. A Teté, não? Ah, não, sim. Luísa Somba. Sim. Iá. Não. Jojo Toddynho. Não. Júlia Uzzuoli. Sabe, do TikTok? Não sei o que é. D.K. A Yala. Sabe da Cama Naramba? Sim, sim. Mulher do Cremozinho. Ariel Macedo. Não. Rafa Santos. Não. Irmã do Neymar, se você for cunhado do Ney. Ah, mas eu não brisa tanto, não. Não Ney se daria um beijo? Não, não tá louco. Se daria aí? Eu sou. É louco. Por que não? Tudo é bitch. Tudo é bitch. Francine Elk. Gabi Lopes. Sim. Pétala. Passo. Juliette. Marina Ferrari. Maju. Maju é muito gato, vai pegar sim. Pé de Longuel. Não. Gabi Mag. Thailiz Pivar. Agora presta atenção, então. Você só pode ficar com cinco aqui. Me dá assim. Dá a tua cinco preferida. Tá pensando aí. Ai, ai, ai. Você não tirou pra ninguém, que é a aliança? Eu tô bem decidido no momento. Nossa, a graça chegou pro Igor. Você viu, falou assim, vamos trocar uma ideia. Ele falou assim, não, graças. Sem ideias. Não, mas você tá ligado, Matheus. Às vezes é ruim, Matheus. Eu ficava brisando lá do madruguinha, mano. O tempo que nós era solteiro, o bicho, eu sabia o nome de todas, mano. Falava, nossa, né? Será que é isso? O Kevin, o Kevin sabia o nome de todas. Sabia. Bicho, não é ruim, meu. Você lembra? É engraçado. Desatualizado, às vezes, às vezes, as mina, tipo, chegam em nós, assim, e quer mostrar, às vezes, nós ver como que as pessoas tratam elas, mas, tipo, nós não é... Você recebe no Instagram? Sim. Aí você nem abre? Eu já cheguei a abrir, às vezes vou saber o que que é, se eu ficar, tipo, curioso. É a curiosidade, né, Ivi? Agora, vou te dar cinco situações para qual que é para cada situação. Primeira situação, vocês vão casar. Segunda situação, você vai ter um filho com essa pessoa. Terceira, você vai broxar. Quarta, ela vai para todas as reboadas com você, para vocês curtirem juntos. E quinta, você vai fazer uma música para ela, vai virar hit, mas ela vai quebrar teu coração. Vai, vamos começar com o casamento. Com quem você vai casar? A reboada já tem que ser Anitta, viu? Já não é. É, porque é da reboada, né? Reboada para curtir junto, Anitta. Tá. Para casar? Para casar. Aline Riscado. Aline Riscado. Agora, quem que quebrou teu coração e você fez uma música? A Luísa, né? É, então eu já pensei a Luísa, né? A Luísa. Luísa. Por que que você riu? Eu não entendi. Quem que já tem, já tá assim, quebrando bastante coração, né? A Luísa? Tá, tá. Essa Luísa é maravilhosa. Tá aí a questão. Uma você vai broxar. Vixe, mano. E a outra você vai ter filho. Você broxa muito, P.H.? Não. De vez em quando? Não, eu nem lembro. A última vez, ainda bem. Tchau, meu show aí. Eu não broxar de broxar. Não de perder a vontade, assim. Às vezes você já dá uma amarrada. Broxar é... Não, não. Mas eu falo não de... Vamos por assim, do... Ficar mole. Pequi. Já não querer mais. Não tem mais tesão. Mas pequi... Vai, tá. Com quem que vai broxar? Poxa, mano. Com quem que eu vou broxar, mano? É o William é tio. Vou broxar, mano. Vai. Eu não broxaria com o livro das duas, né? Não, vai broxar sim. Pensa assim, com quem você quer ter filho? Que a Vitória ou que a Lara? Ah, então. Tá difícil. Mas acho que quer a Vitória. Então, você teve meu filho com a Vitória? Gente, você conseguiu broxar a Calara? Não consegui, não. Não, não consegui. Ele broxou, ele broxou hoje? Gente, presta atenção. Curta, comenta, compartilha. Faça muito amor e carinho pra vocês. Tem quatro vídeos novos por dia. Às 10 da manhã, LGBTQIA+, 1, 3 e 8. Vídeo digital show. Confere aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.